Jornal Correio do Sul TV, oferecimento, rodeio e companhia, todos os domingos às oito horas no SBTMS. Caixa, a vida pede mais que um banco. Automar, sua concessionária Volkswagen, Paranaviraí, região. Tchê Produções, presente nos grandes eventos. É isso aí, amigo internauta. Começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV. E nesta edição, você vai conferir a segunda parte do 14º Costelão que aconteceu aqui na Viraí, uma promoção do Rotary Club. Você tem entrevistas com visitantes, com rotarianos e também com os parceiros deste evento. Iniciamos com dois parceiros do evento que falam sobre mais esta ação do Rotary Club aqui. Dê na Viraí. Veja. É um sucesso total. Até acima do imaginado. Você vê que andou até faltando alguma coisa, mas já estamos repondo os estoques. E a Quanto ao Terço dos Homens é um grupo de oração que tem por princípio evangelizar homens. Mas que também prestamos serviço para todas as entidades que precisarem do nosso serviço, da nossa colaboração. Nós somos um grupo que é relativamente grande. E nós estamos à disposição. Precisou só chamar que nós estamos trabalhando. Eu lembrei o empreendimento V para ficar no TV patrocinando hoje aqui o famoso Costelão do Rotary. Então só está de parabéns. Uma festa maravilhosa com muitas pessoas. Que isso é uma ajuda que nós da LB estamos satisfeitos em poder patrocinar uma festa tão maravilhosa como essa. Quem prestigiou também este evento foi a primeira dama aqui de Naviraí, Fabíola Chossiay. Ela conversou com o Tevir Nunes. Veja. Ouvindo agora a primeira dama do município, Fabíola Chossiay. Fala para a gente sobre essa promoção do Rotary Clube, o Costelão 14º. Fabíola. Então eu quero parabenizar o Rotary e todas as mulheres que se engajam nessa promoção. Que a gente vê o trabalho que elas fazem, as mulheres da rede feminina, a renda toda destinada. E dizer que a prefeitura é parceira disso. Sempre que puder estar ajudando, está aí à frente, né? E parabenizar a comida. Está uma delícia. E que venham muitos e outros almoços desses, beneficentes. Você, como primeira dama, tem prestado um grande serviço para as mulheres e também para o município. Ah, sim, com certeza. O ano passado nós concluímos um curso, né, para as mulheres. Onde foram capacitadas quase em torno de 100 mulheres na área de pedreira e azulejista. Onde as mulheres ficaram muito satisfeitas. Curso de decopagem em madeira e confeitaria. Onde a gente pôde ver a felicidade dessas mulheres que não tinham oportunidade, né, de estar frequentando o curso. Onde foi um curso totalmente de ser oferecido pela prefeitura, juntamente com o governo federal. E a coordenadoria da mulher à frente. Onde elas se capacitaram. E muitas hoje estão aí fazendo os seus confeitos, né. E muitas trabalhando na área também da construção. E isso que engrandece. E também convido a todos que quiserem estar visitando. Lá na Escola José Carlos foi feita uma sala de aula pelas mulheres. Elas fizeram uma sala de aula e fizeram o assentamento de azulejo. E isso foi uma grande conquista para essas mulheres que não tinham nem uma expectativa, né. E elas ficaram muito felizes e agradecem, pedem mais curso. E com certeza a gente vai trazer tudo que tiver em prol das mulheres. A prefeitura é parceira. Falamos com a Fabíola Xossiá e ela que é a primeira dama do município. Jornal Correio do Sul, qualidade na informação. Assista todos os domingos no SBTMS. Programa Rodeio e Companhia. A apresentação Elias Venâncio. O melhor da música sertaneja em os grandes rodeios pelo Brasil. Rodeio é no SBTMS. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, para todo o Mato Grosso do Sul. Segura essa emoção. E ainda falando sobre a promoção do roteiro, você vai ver agora a matéria que o Altevir Nunes fez com dois rotarianos envolvidos diretamente nesta promoção que aconteceu aqui na Viraí. Confira. Conversando agora com o Natálio, que é um dos componentes da equipe de boia, que é responsável pela costela. E ele está aqui e vai falar para a gente quantos quilos de costela vão ser utilizados hoje. Nesse evento, Altevir, nós estamos utilizando 804 quilos de costela para atender o nosso público e a população de Dina Viraí. Natálio, vocês começaram ontem preparando a carne, temperando, espetando e arrumando a lenha. E hoje de madrugada, três da manhã já começaram. É, ontem, na verdade, o Costelão do Rotary, a gente conversa sempre entre nós, rotarianos, o evento, a prévia dele é dois, três meses antes, né? Tem toda uma documentação, tem todo um entorno do Costelão, tem todos os preparativos. A gente tem as equipes que é da bebida, a equipe de venda de ingresso, a equipe de patrocínio, a equipe do pessoal do jiboia. Então, assim, a gente está fazendo o melhor que a gente pode e, lógico, é sempre valorizar os nossos patrocinadores, que sem eles a gente não tem um evento. E o pessoal do comércio estão junto com a gente e estamos fazendo o meio, não esquecendo das mulheres da Casa da Amizade, né, Tevê? E as três, desde as três hoje, que é o pique do Costelão, desde as três horas da manhã, o pessoal do jiboia está procurando servir e sempre, e deixar o evento bonito para o pessoal prestigiar. Graças a Deus, mais um evento realizado com sucesso, pela seriedade do Rotor Clube na Viraí, um evento para mais de 1.100 pessoas, está acontecendo aqui no Parque de Exposição hoje. E parabenizar, mais uma vez, a todas as pessoas que colaboram com o Rotor Clube na Viraí, comprando esses ingressos, para colaborar com a banca de cadeira de roda do clube que atende toda a cidade de na Viraí. As senhoras da Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui de na Viraí, também estiveram trabalhando nesse Costelão, feito pelo Rotary. E quem fala com a gente é a senhora Marlene Pereira. Ela tem um agradecimento especial ao deputado de Estado do Bal, o Nevando Matos. Veja. Conversando agora com a dona Marlene Neme Pereira, ela que é uma das coordenadoras da Rede Feminina de Combate ao Câncer de na Viraí. Hoje, presentes também aqui no Costelão do Rotary, mais uma vez, trazendo novidades e artesanato. Dona Marlene, fala para a gente a participação da rede de hoje aqui. Bom dia, bom dia a todos. A rede não pode deixar de aparecer, né, Altevir? Então hoje nós viemos com os nossos artesanatos e se precisar de ajuda também a gente vai ajudar o povo aí e ver se a gente vende um pouco para angariar dinheiro para os nossos doentes. Há muita gente pedindo fraudões, pedindo passagem, atendimento, né, Farrete? Comida, remédio, passagem, fralda. Agora eu quero agradecer especial aqui o deputado Nevan, que repassou uma verba de 20 mil, que nós compramos 20 mil reais de material de fralda descartado. Já estamos fazendo e eu quero convidar o deputado para ir um dia na rede para ver as mulheres fazerem fralda e montar e colocar no saco para distribuir. Não pude fazer comemoração nenhuma porque eu estava com pressa de fazer as fraldas. Demorou para chegar, chegou, fez. Então se ele puder aparecer na rede, o prazer é nosso. Muito obrigado, Dona Marlene. Tá, obrigada a você. Falei com a Dona Marlene Neyme Pereira, ela que é uma das coordenadoras da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Naviraí. Jornal Correio do Sul, qualidade na informação. A Automar apresenta Cheguei, pai. Oi, pai. Oi, filho. Ô, pai, o senhor sabe que o tio Alberto vai estar lá, né? Dez anos sem se falar, pai. Você devia ligar para ele. Eu? É. Ligar para o tio Alberto. Ele é um cabeça dura, sempre foi. Nem vai me escutar. Se ele soubesse o quanto eu me espelhei nele para ser quem eu sou hoje, mas aposto que ele nem ia querer me ouvir. Estou te ouvindo sim, irmão. Novo gol, forte como todo gol, conectado como nenhum outro. E durante o evento no Parque Exposição, Altevir Nunes conversou com um representante do grupo Passos Gaúchos, aqui de Naviraí. Veja. Falando da promoção do Roteiro Clube, o Cláudio Celão de hoje, sucesso total. O Domingo de Levati faz parte do Passos Gaúchos. Fala também sobre a promoção. Boa tarde a todos. Olha, isso é uma grande coisa. Em nome dos Passos Gaúchos, o que nós pudermos fazer, nós fazemos tudo o que podemos fazer. É um troço muito importante. Ajuda muito o povo que necessita tanto desse evento. É muito bom para a cidade e para o povo que mais precisa do nosso evento. E qualquer coisa que precisar, Passos Gaúchos está com as mãos abertas para ajudar. O que precisar, tomando a mão, tomando a barra. Esse é o Domingo de Levati do Passos Gaúchos, que falou sobre o Conselão. Jornal Correio do Sul, qualidade na informação. O vereador Gil do Táxi também prestigiou o evento no Parque Exposição e elogiou o Rotary Clube por várias ações realizadas em Naviraí e no Mundo. Veja. Ouvindo agora o Gil do Táxi, vereador, que fala sobre o sucesso da promoção do Rotary Clube, que é em prol do Banco de Cadeira e de Rodas. Na realidade, eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a toda a equipe do Rotary Clube, né? Sempre a disposição em ajudar a nossa população, ajudar Naviraí. Não somente Naviraí, quando se fala em Rotary, se fala em uma instituição onde apoia, principalmente, pessoas com dificuldade, pessoas com necessidade. E esse almoço hoje, em prol de uma assistência e uma atenção a pessoas com problemas físicos, né? A compra de cadeira de roda é muito importante para nós aqui de Naviraí, uma instituição assim como essa. E sabendo também, Altevir, que hoje nós podemos contar aqui, eu acredito que com mais de mil pessoas, né? Que puderam estar aqui nesse almoço hoje, ajudando a colaborar com essa festa, com esse almoço. Foi o Gil do Táxi, vereador, que falou para o Jornal Correio do Sul, qualidade da informação. Equitação, união, trabalho de ecoterapia para a reabilitação de pessoas com deficiências físicas. Com apenas 60 dias, já tem alcançado os grandes resultados, com apoio e doações de empresários, amigo e colaboradores, conta fisioterapeuta e equitador profissional. O cavalo tem um poder tão grande que já foi comprovado na medicina, que através do cavalo, talvez pode voltar até andar. É um projeto muito bonito, que a cidade não tem, mas nós juntamos. Por isso que nós pôs o nome de Equitação União, porque um sozinho faz. Foi um grupo que fizemos. O projeto Equitação União não visa fins lucrativos. Todos são voluntários, em prol de ajudar o próximo. A ecoterapia é um método multidisciplinar, que trabalha a reabilitação. Aí trabalha a reabilitação, principalmente de pacientes neurológicos, tanto físico como mental. Desde criança, adulto e idoso. Então, se ele faz 30 minutos de ecoterapia, é 30 minutos de caminhada, que vai trabalhar toda a parte muscular do paciente, junto com o cavalo. Você também pode ajudar. Faça a sua parte. Participe. Projeto Equitação União. Fazer o bem, sem olhar a quem. Contato. 067-9605-6832. Náviraí, Mato Grosso do Sul. Tudo que ele se trouxe E viveu só e trabalha a maria a maria Apoio Jornal Correio do Sul TV O risco de contágio por dengue, zika e chikungunya aumenta devido a condições climáticas. Essas doenças virais são transmitidas principalmente pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Devemos manter sempre alerta. A maneira mais eficaz de se prevenir das doenças é impedir o ciclo de reprodução do mosquito transmissor. O inseto coloca seus ovos apenas em acúmulos de água limpa. Muitos materiais podem se tornar propícios para o desenvolvimento de larvas do mosquito. Pneus velhos, caixas d'água, garrafas, calhas entupidas, vasos de flores e também recipientes jogados em lixo descoberto. Faça a sua parte e ajude a acabar com a dengue na sua cidade. Apoio Jornal Correio do Sul TV No dia do meu aniversário, a Paula fez o bolo. O Felipe comprou um presente. A Leila abriu as portas da casa dela. Até o Guilherme, que estava de férias, lembrou de mim. Porque aniversário a gente comemora ao lado de quem a gente gosta. Caixa. Há 155 anos colocando as pessoas em primeiro lugar. É isso aí, amém, internauta. Encerramos por aqui. A gente volta em breve trazendo novamente para você informações de Naviraí e da nossa região. Lembrando, você pode acessar outras matérias aqui no Correio do Sul ou então no YouTube. Um abraço e até uma próxima edição.